Fala galera, aqui quem fala é o Dogon Games mandando mais um vídeo pra vocês do Titanfall Aqui eu vim mostrar um momento mais épico meu, não é agora que ele começa, que é só pra dar uma introdução Eu queria falar um pouco desse jogo Que não gostei muito nele, foi esses robôs gigantes, que vocês veem que é muito ruim de você jogar com eles no mapa Você sempre morre, mas tem que aguentar, né, só alguns que ficam com esse robô E meu momento épico, quando chegar eu só vou... A única narração vai ser contar o tanto de carinha que vai morrendo ao mesmo tempo Ele começa depois de duas mortes, essa é a primeira Meu KDI de 6 barra 14, né, que são dois... são 12 humanos e dois pilotos aí que são os mais difíceis de matar e de achar também Aí esse cara, depois esse cara da pistola, agora começa A partir de agora eu não morro mais E agora eu vou só contar os carinhas Não vou falar mais nada Vamos lá, começando aí Um Dois carinhas Eu sou muito cagado nessas partes, eu quase morro algumas Falei, eu quase morri de novo Três Quatro Cinco Cadê? Cinco Ainda não, peraí O carinha fugiu Repara que vai dar um lag aí, mas Atrapalhou só um pouco assim, mas nem tanto Preciso melhorar a minha provedora de internet E tem busca aí do quinto Quinto Sexto Sétimo Oitavo Eu já ganhei a partida, agora os caras já vão ter que evacuar, mas mesmo assim continua Nove Dez O segredo de você não morrer muito é sempre estar em movimento, porque o jogo aqui Sempre caça muito, então se você sempre estiver correndo muito, ó Onze Sempre estiver correndo muito, você nunca morre muito, assim Sempre tem que estar em movimento Doze É, acho que é isso aí galera Terminei meu momento É isso que eu tinha pra hoje Falou aí É, acho que é isso aí É, acho que é isso aí Aqui Aqui Aqui